Aconselhadeira 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 Que flumir o fit cacau, com meu arolídea Se é mermacoriaó, bebido na culpa Avesse o seu topo, errou joa, tratou a propriedade Quase é gran gran vaca leó, ne conyambi sece Comenta futa leó, ne conyambi sece Quanto saruta leó, ne copi tigorunye Quanto barata leó, ne copi tigorunye Odei só no minho, ne copo lopipi Quanto barata leó, ne copi tigorunye Quanto barata leó, ne copi tigorunye Quanto barata leó Ai que Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.